Soco! Chiba em mim, ai! Chiba em mim, ai! Doi! Olha lá! Postura sem quantidade. Temos que ser a peixe da barra. Doi! Ai! Transforma para guiados do que? Soco contrário da perna. Vocês vão caminhar. It, mi, san. No san, kiai. Vamos à contagem. Sagate. Recuando. Li! Sarai! Kianabarai. Kianabarai. Postura de luta. Chute frontal. Maigiri. Chuta e volta o pé para o mesmo lugar. Contagem. Gokiai. Li! Sarai! Kianabarai. croqueiro de ferro. Hit! I! Sarai! Hei! Grimamento. Quis-a tan. Postura poco-tu-da-ba. Defesa com a faca da mão. Nhoi! Tchau, 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 tchau.